Jornal de Mato Grosso, oferecimento SIC Construção, construindo ideias e sim a sua escolha em TV por assinatura. O medo das consequências da ociosidade na vida de uma criança, muitas vezes pode fazer com que os pais resolvam ocupar todo o tempo livre dos filhos com diversas atividades. Mas será que esta é a solução mais adequada? Infância é tempo de muita diversão e brincadeiras, antes da luta da vida adulta. Mas na vida de Hamilton, de apenas 11 anos, a ordem dos fatores muda. A agenda dele é apertada, diante de tantas atividades extracurriculares. Na segunda-feira o que tem que fazer? Aula em música. Na terça? Aula, volequíde e natação. Na quarta? Aula em música. Na quinta é a aula, volequíde e natação. Na sexta é só a aula de manhã. E no sábado, curau e escoteiro. E é no início do ano letivo que os pais e os próprios filhos aproveitam para iniciar novas atividades. Patrícia, mãe do garoto, diz que ele ainda gostaria de fazer karatê e pintura. Mas devido a falta de tempo, optou por não matricular o filho nos cursos. Em muitos casos, nessa correria toda, quem paga o pato são os pais, que acabam assumindo o posto de motoristas dos filhos. Ele vem amadurecendo bem, ele é um menino responsável, que é ciente das suas obrigações, brinca como toda criança, tem os horários de brincar, tudo, mas ele é bem certinho nas obrigações dele, na responsabilidade dele. Ele sabe o que ele tem para fazer, então ele vai e faz, ele não fica enrolando não. Na infância, a capacidade de aprendizagem é grande, principalmente nos primeiros anos de vida. Energia, eles têm de sobra, e por isso, os esportes são uma boa opção para os pequeninos. Mas os pais também precisam tomar alguns cuidados para não ultrapassar os limites físicos e emocionais dos filhos. O excesso de atividades também pode trazer prejuízos para o desenvolvimento educacional das crianças, uma vez que elas precisam de tempo livre para brincar e até mesmo para descansar. As atividades que tem cobrança para uma criança que tem um nível de cobrança interno maior, é prejudicial, porque ela tem muitas atividades, além das escolinhas, ela tem as tarefas, e isso tudo gera, com certeza, na criança, um desespero para dar conta de tudo. E a criança que tem um nível de cobrança, ela quer 10 em tudo, ela quer ser bom em tudo, ela quer estar no melhor nível em tudo. E aí, realmente, isso pode adoecer uma criança. Quando se fala em estresse, a grande maioria das pessoas pensa se tratar de uma doença de adulto. Mas milhares de crianças em todo o mundo também sofrem com esse mal. Por isso, os pais devem ficar atentos ao comportamento das crianças. Verifique se os filhos andam mais irritados ou nervosos, se eles têm chorado sem motivo, se eles tentam chamar a atenção das pessoas para si, se estão se afastando das pessoas e se têm dificuldades para dormir. Em qualquer um desses casos, procure um especialista para que a criança possa voltar às pessoas.